Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui, meu Escuta aí, ó Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Dúvidas, não se propunha paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem e querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Passar o amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar Você me chama, tô pronto, vem me usar Nem o sol, nem a lua Minhas estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, vou gritar Vou gritar pra o mundo ouvir Eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito, mulher Chega aqui, meu Trabertório mais gostoso do Brasil